Se nem Deus agradou a todos, quem sou eu pra te agradar? Se nem Deus agradou a todos, quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores, quem é você pra julgar? Tô comprando, tô rimando, alegrando os meus amigos Ninguém pode apagar Se nem Deus agradou a todos, quem é você pra te agradar? Tenho meu talento, pergulhei no movimento Tenho fé e ruim, a luta e derrubar os preconceitos Sempre com sabedoria e humildade Também sei aonde deve chegar Tem que ser de onde vem O meu grupo é pra curtir, classe baixa, alta e média Uma só conexão, cultura funk, tua velha Quando a minha voz tiver rolando luar Vai ter poucos pra ajudar e muitos pra tratar Enquanto você critica mais eu vou me levantar Tem mais meu espada do que o diabo pra levar Essa é a realidade E eu tenho que falar se nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra te agradar? Quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores, quem é você pra julgar? Se nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores, quem é você pra julgar? Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bedim Favela, é nóis que tá vagabundo Se nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores, quem é você pra julgar? Tô comprando, tô rimando Alegrando os meus amigos Ninguém pode apagar Quem é que te agradar? Eu nunca lhe abenço Tenho meu talento Tenho o lei, não houve medo Tenho fé e fui a luta E derrumbei os preconceitos Sempre com sabedoria Tenho humildade e também sei aonde Quero chegar Esse é de onde vem O meu mundo é pra curtir Nasce baixa, alta e média Uma só conexão Cultura, funk no papel Quando a minha voz Estiver rolando luar Vai ter poucos pra ajudar E muito pra agradar E o assunto você critica Mas eu vou me levantar Tem mais Deus para dar do que o diabo Pra levar essa é a realidade E eu tenho que falar Se nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra te agradar? Quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores Quem é você pra julgar? Se nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra te agradar? Somos todos pecadores Quem é você pra julgar? Diretamente das periferias do Brasil Para o mundo Estúdio Medim Favela É nóis que tá vagabundo 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 É nóis que tá vagabundo